A morte foi no começo da manhã de terça-feira, nessa padaria, na Avenida Circular, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo testemunhas, o homem de aproximadamente 35 anos se engasgou com um enroladinho de salsicha. O pessoal falou pra mim que ele chegou pedindo uma doação. Um rapaz, um cliente, estava aqui na hora, comprou um salgado pra ele, né? E ele estava esperando ser atendido. Aí ele foi no balcão e pegou um enroladinho de salsicha e colocou inteiro na boca, né? E aí aconteceu de ele engasgar e a gente não conseguiu fazer a manobra. No momento em que tudo aconteceu, a padaria estava cheia e uma enfermeira, que estava ali como cliente, prestou o primeiro socorro à vítima. Ela também contou com a ajuda de um bombeiro militar aposentado, que mora aqui nas proximidades e foi chamado. Tudo isso até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. A equipe do Corpo de Bombeiros informou que foi feita a desobstrução das vias aéreas da vítima. O homem ainda foi entubado e reanimado por cerca de meia hora. Ainda de acordo com os bombeiros, não pode ser descartada a possibilidade da vítima ter sofrido um infarto. A polícia técnico-científica esteve no local para fazer a perícia do corpo. O homem não portava nenhum documento de identificação.